Música Mais uma menina que é que chovou E essa menina colocou a foto da janela Aí demorou um pouquinho Então o que choveu não é janela Acho que a gente fala demais A gente fala demais e acabou não Mas o que eu falei pra ti aquele dia Eu tava trabalhando lá dentro da casa E tu ficou conversando sobre o seu vídeo com a mãe Mas a tilapia A tilapia daqui que mistura com a linguada Aquela que é Então a primeira Vamos fazer a típica farofa amigas Já que le colocamos bacon, já me gusta, tia Bacon é vida É vida Depois do bacon Devolta Devolta E aí E aí E aí E aí E aí E aí A melhor farofa Seguro é Seguro é E aí com os bifes E assim Chu faz a melhor farofa Assim como que eu encontrei Forma de expressar Amigo, a melhor farofa É a de Chu É o segredo Para mim é o segredo A melhor farofa É a melhor farofa Sim, sim, a melhor farofa A melhor farofa En a melhor farofa E a melhor farofa A melhor farofa É que a gente É o segredo Muito bom Bim bom Bem bom Bem bom Gatando a pincel É a festa do Jum! Não! Como é isso? Feliz! Olha que são bonitas! Aqui estamos com o Gobi Parambi Amigos faraguaios, como estão? E aqui a cozinheira, a melhor de todos! Aplausos! Como dizemos, Iru? Não posso falar com nada Aplausos para a cozinheira! Aplausos! 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 quando encontras pessoas tão maravilhosas, tão lindas, tão simples de coração, que te tratam como família, que se preocupam, se ocupam por um, nada, a verdade é que a um desborda o alma, desborda o alma de alegria, de saber que neste mundo há um monte de gente maravilhosa e não importam os idiomas, não importam as culturas, todos somos bons, independente dos países, das divisões geográficas que temos criado, assim que, bom, um está acostumbrado, mas cuesta, cuesta porque realmente um chega até emocionarse, já disse que estávamos agradecidos e, bom, é inevitável emocionarse, assim que, Deco e Ju, que estamos compartilhando o último mate, Obrigado, obrigado, obrigado novamente por tudo, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado por todos. 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 os dias lindos, temos, se Deus quiser, a ideia e todas as ganas de ficarmos seis meses no Brasil, assim que é impossível que não agarremos um dia com sol, assim que muito tranquilos. A CIDADE NO BRASIL 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 Há vários dias que estamos dentro da Atahualpa porque desde que entramos no Brasil nos vem acompanhando a chuva. Com Flor, que eu tenho aqui ao lado, jogando algum jogo de mesa com Rufi, temos sacado a conta que desde que entramos já quase vai ser um mês e sempre estive a chuva, mas já vão vir esses dias hermosos para desfrutar e compartilhar. Queremos fazer uma menção super especial porque nesta comunidade temos os dois primeiros membros da Alaventurero. Como sabem, há muito pouco temos aberto a possibilidade de começar a monetizar este canal, que o fazemos com muito força, com muita dedicação. E se você acha que podes colaborar e queres ser parte deste grande projeto que é Salas por o Mundo, podes apertar o botão de unirte e ser miembro desta comunidade e acceder a conteúdo exclusivo. E temos os dois primeiros membros que quero fazer chegar. Les queremos fazer chegar um saludo bem grande. Vais ao primeiro para Rodrigo, nosso primeiro Alaventurero. Então, um saludo grande, Rodrigo de Paraguai. Um placer que seas parte desta comunidade. E ao primeiro super Alaventurero, que é Jorge, Jorge, Jorge Nova. Millões de graças por ser parte e graças por o gesto maravilhoso que has tenido conosco, Jorge. Assim que nada, se você está do outro lado e, ademais, queres darnos uma mão enorme, ademais de inscrever-te, que já nos ajudas um monte, também podes unirte e estás colaborando de forma directa com este projeto. Assim que graças a todos de este lado. Nos vemos no próximo episódio. Até logo! Tchau! 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 Tchau!